Oi e boa rapaziada local na voz de novo aqui ó tá ensinando bem diretamente tá bem direto rápido para entender que os comandos básicos do Linux vamos aprender primeiro para ver o que que tem dentro do diretório como como eu tô aqui no desktop pode ver que desktop é o diretório atual certo aqui do lado tem interface gráfica então se eu deu um LS para listar o conteúdo do diretório dá um entro possui nada aqui dentro tão vendo a gente vai aprender criar um arquivo touch para criar um arquivo vamos supor que teste ó já criou no automático que a teste tá vendo então se eu der um LS de novo vai mostrar o conteúdo se eu colocar por exemplo Nano é um editor Nano teste que eu vou tá editando esse arquivo aqui ó é o mesmo que eu vim aqui clicar com o botão direito abrir com pluma tá vendo é o editor interface gráfica eu posso vir aqui no terminal digital Nano teste existe vários outros editores como vim e outros até melhores aí então eu venho que escreve assim ó oi mundo Linux e salvar contra o s para salvar contra o x para fechar se eu fechar o arquivo que abrir de novo ó o que eu escrevi aqui no terminal vai tá constando do lado de cá agora aqui no interface gráfica oi mundo Linux então se eu posso ler o conteúdo do arquivo usando o comando cat cat teste aparece a mesma coisa todo conteúdo tá vendo do mesmo jeito se eu vim aqui na interface gráfica digitar aqui ó oi sejam bem-vindos salvar o arquivo eu sei e fechar o arquivo na hora que eu vim aqui ó no cat para fazer a leitura do conteúdo ideia no arquivo apareceu oi mundo Linux Oi sejam bem-vindos tá vendo esse é bem o princípio mesmo é o básico você que eu venho aqui ó e começar oi